Tropa, olha aí, agora sim, G.I. Joe Classified Series, aqui é o Muttin Junkyard, o Cão Bravil e o Sucata, sensacional, com a caixinha de plástico. Tropa, bem-vindos, eu sou o Juca Pereira, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o Sucata aqui junto com o Cão Bravil, é isso? É muito legal, né? Muito nostálgico, muita gente adora essa figura aí, inclusive, eu tive quando criança, era sensacional, por causa da luva dele do braço esquerdo, não quebrou o dedinho, eu acho que ninguém quebrou, né? Porque a mão dele com aquela luva preta era bem grande e não quebrava, né? Portanto, finalmente saiu aqui o Muttin Junkyard na linha em Classified, agora parece que é a figura muito bacana, muito próximo do definitivo aqui, né? Em homenagem a esse cara, eles lançaram de volta a caixa plástica que eles disseram que ia trazer no meio de 2024, mas eles resolveram trazer no comecinho de 2024, então tá aí, já anunciaram isso em 2023, ano passado, e agora cumpriram a promessa e trouxeram aqui pra gente, certo? Muito legal essa caixinha mesmo, aproveitando como vocês viram na imagem do vídeo, tem uma surpresinha, eu comprei um pacotinho de armas adicional pra esse cara, eu vou explicar o porquê, mas acho que vai ficar legal aqui, vou mostrar essas arminhas pra vocês também no final do vídeo, beleza? Vamos lá então, vamos dar uma olhadinha na caixa aqui antes da gente abrir. Bom, vamos lá então, vamos puxar pra perto aqui, ó, então primeiro a imagem aqui tá muito legal, tá vendo que imagem bacana que fizeram dele aqui, ó, um desenho bem legal, eu não consegui achar a foto, o detalhe do nome do artista que tá fazendo esse desenho, e eu não consegui encontrar, infelizmente, vou pesquisar mais, se vocês souberem, escreve pra mim no comentário aí embaixo. Mas ficou bem legal aqui, né, a cara dele, e o Sucata tá bravão aqui, ó, muito legal, né? Bem bacana mesmo, a caixinha tá demais, esse design tá bem legal, eles conseguiram juntar o design das duas caixas, né? A última caixa que era toda cinza, né, que era o modelo 2 da caixa fechada, junto com a primeira caixa, né, então eu fiz essa comparação num outro vídeo, que é justamente o vídeo que anunciaram ele e o Metalhead, e lá tem todos os detalhes da caixa lá, o que mudou e o que não mudou. E eu gostei desse detalhe, ficou bacana mesmo, a única coisa que eu não achei tão bacana é que eles mantiveram aquela fichinha pequenininha atrás, a gente já vai falar disso, mas enfim, tem bastante acessório aqui, né, eles fizeram esse junto, e aqui do lado, eles botaram a mesma imagem, e aqui deste lado aqui, ó, eles botaram o file card dele aqui, né, as competências aqui meio pequenininhas, aqui embaixo tem só as informações, e aqui atrás eles botaram a imagem, então. Então aquela imagem que ficava na frente da outra caixinha, agora veio aqui pro fundo. Como eu comentei no meu outro vídeo, eu gostava daquela parte que tinha o diretório, né, que tinha todas as coisas que vinham dentro da caixa, embora agora não precise porque tem um plástico, mas tinha a altura do bonequinho, eu gostava bastante da altura do bonequinho, até pra gente saber se tava na escala ou não tava, né, a maioria dos personagens tem mais que 6 polegadas, o que não deveria ser isso, né. Mas enfim, tá aqui, tá bem legal, né, tem aqui, ó, a Fiona aqui, ó, no miguezinho aqui, ó, vai comer um cachorro quente, é isso? Vamos lá, tomara que não, né. E aqui tem a cara dele, né, o detalhe aqui, inclusive tem as marcas do rosto aqui, né, que também tem na figura vintage, é bem legal, né, aqui tem o distintivo, e aqui tem a cara do sucata aqui, mais felizão aqui, a famosa carinha do pão garoto, é isso? O good boy. Vamos dar uma olhadinha nas competências dele aqui, ó, vou puxar aqui pertinho pra gente poder ler, então é nível 3 em segurança, nível 2 em light weapons, nível 2 aqui em combate na selva, e nível 4 em manuseio de animais, é isso que ele é aqui, legal? Bacana, né? Mas não deram muita zoada na ficha dele não, tá legal, um cara mediano aqui, ficou muito bacana, né? Eu adorei essa caixinha aqui, a gente já vai ver esse negócio aqui daqui a pouquinho. Então vai lá, Sherman, apresenta ele pra gente, por favor. Hasbro G.I. Joe Classified Series, Mutt, and Junkyard. Se for a beleza, aproveita e dá aquele recado. Deixa o joya. Isso aí, pessoal, então por favor se inscreve no canal, não deixa de comentar aqui, clicar no botãozinho do like, se você curtiu esse vídeo, né? Compartilha ele com os camaradas que você curte e gostam de figuras, e é isso aí, né? Esse vídeo aqui não é o primeiro em português, até onde eu sei, esse aqui é o terceiro vídeo em português, para os amantes da linha Classified em português. O primeiro que eu vi foi o do Autobotil, o link tá aí em cima, dá uma olhadinha lá, clica e se inscreve no canal, porque além de Transformers, que é o carro-chefe dos vídeos do canal dele, tem outras coisas também. E o segundo vídeo que eu vi foi o meu amigo Marcelo Abadio também, do canal Brinquedos e Boletos, tá aí em cima também, olha lá, se inscreve no canal do Marcelo, e assistam os vídeos dele, que são bem legais. Muita coisa de comandos em ação que ele faz lá, que eu não faço aqui, eu tenho a coleção inteira, mas eu tenho preguiça de tirar tudo e arrumar, então, como o Marcelo não tem preguiça, assistam lá no canal dele, dá uma força para os canais em português, beleza? Vamos abrir. Ah, antes de abrir, o que eu fiz então? Eu comprei este negócio aqui, um packzinho de armas, que vem com a arma que ele tinha antes, tá vendo? Igual a arma que ele tinha antes, essa aqui não é da Gridiron, como a maioria das pessoas compra, isso aqui eu comprei nos Estados Unidos, eu comprei na do Marauders, é esse cara aqui, desviando até uma notinha junto aqui, dos Marauders, que vem junto com esse acessório, e eu ainda ganhei um brinde aqui, que é um taco de beisebol, olha aí, bem fininho, mas acho que quebra o galho, se a gente quiser botar uma figura adicional, quebra o galho. Então ele vem aqui, a submetralhadora dele aqui, que é bem legalzinho, depois a gente vai abrir e botar nele, eu vou ver como fica, beleza? Vamos abrir esse cara aqui então, achei que ele ficava enrolando, o Sherman, aí não dá, né? Agora, 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 vamos abrir aqui, muito legal, essa figura eu esqueci de comentar com vocês, eu comprei na Hasbro Pulse dos Estados Unidos, mandei entregar no depósito, e aí mandei entregar aqui no Brasil, chegou, apagou a taxa, e é isso aí. Mas o Hugo Lopes, parceiro do canal, também tem ela, então procura lá se você quiser. Olha aí que bacana, muito legal, né? Tirar aqui essa parte de plástico sai, e aí fica só a parte de trás, e fica a parte de trás padrão aqui, que era essa parte azul, que é a mesma do passado. Eu gostava da caixinha interior, que tinha aquela foto, a mesma foto aqui, só que em preto e branco, né? Mas eu entendo que se colocar a foto preto e branco atrás, com a figura na frente, vai acabar dificultando a visão do brinquedo, né? Então, acho que eles mantiveram a versão mais padronizada, uma versão mais neutra. Então, tá aí, olha que legal, cartelinha plástica, sensacional, beleza? Vamos abrir aqui, eu já volto para, peraí. Pronto, pessoal, tirei da embalagem, algumas considerações aqui sobre isso, é que realmente dá muito trabalho tirar desse plástico aqui, tá gente? Esse plástico aqui, ele é duro, né? Resistente aqui na lateral, mas os nichos aqui, os espacinhos, colocados seguros, ele é um plástico mais molinho, e a peça fica, né? As peças ficam enfiadas dentro do plástico, então parece que colocou a figura e o plástico veio por cima, cobrindo uma parte dela, como se fosse uma embalagem a vácuo ali. Então, ficou bem difícil de tirar, eu tive que amassar muito aqui, para tirar ele aqui, mas enfim, né? Voltamos à embalagem de plástico, mas realmente, acho que precisam melhorar um pouco a qualidade do plástico, eles colocaram um plástico mais leve aqui, ou mais macio, com menos material, para talvez, não agredir tanto o meio ambiente, que é a história que eles contam, mas assim ficou meio complexo, tá bom? Vamos lá. Muito bem, olha aí, finalmente, nosso amigo Mike, vamos conversar com os acessórios aqui. Primeiro ele vem com bastante coisa na embalagem, até para justificar o preço do personagem com o pet, não é isso? Então, vamos começar aqui, ele vem com várias pares de mão para a gente trocar aqui, que é uma coisa que essa linha não tem muito, né? Diferente do Margeo Legends, que quase todos os personagens vêm com mão adicional, ou metade, pelo menos, né? Aqui poucos vêm com mão adicional, esse aqui vem, então. Tem várias mãozinhas diferentes aqui, entre elas aqui, a mão de soco, olha que legal. Todas têm o mesmo desenho, né? Ela é preta, com essa parte de cima, que é marrom aqui, tá vendo? Tem uma mão aqui de apontar aqui, embora o dedo esteja torto, né? Porque eu falei para vocês que para tirar do plástico foi difícil, aí pronto, melhorou. Tem um dedo de apontar aqui no alvo, não é isso? E tem essa mão aqui para ou segurar ali a coleira dele, ou fazer um agradinho ali no sucato, é isso? Do outro lado aqui, a mão direita, tem essa mão aberta, também praticamente com o mesmo motivo, tá vendo? Tem essa mão aqui que é para segurar o cacetete, provavelmente, o cacetete é um negócio mais fininho, né? Talvez fique melhor nessa mão aqui, deixa eu mostrar para vocês com mais detalhes aqui. E tem essa última mão aqui também que é para segurar aqui, ó, tá vendo? Tem uma mão aqui para segurar também. Ele vem com óculos, ele vem com dois óculos aqui, para a gente colocar, né? No mesmo modelo que o Dust e o General Rock também vem, um é para a gente colocar na cabeça do personagem no olho dele, que é esse aqui menor, tá vendo? Essa linha está pintada aqui polarizada, agora eles gostaram desse polarizado, eles fazem todas as lentes, né? Ficou ótimo, né? É bem molenguinha, né? E o outro para a gente colocar em cima do capacete dele, como era a versão esculpida anterior, né? No vintage era esculpido o óculos em cima ali, então tem essa aqui também para colocar no óculos. Tem a máscara dele aqui, bacana, ele tem cheio de detalhes e cores aqui, então tem um vermelho na lateral aqui dos dois lados, e aqui no centro tem tipo um respirador aqui, e é verde, que é bem legal também, ela é bem molenguinha, bem bacaninha, depois a gente vai experimentar nele. O que mais que ele tem? Uma adaguinha, adaguinha que está torta, né? Porque estava no plástico, não teve que puxar. A qualidade do material, eu acho que ainda é a mesma do antigo, mas acho que ele vem menos amassado do que vinha antes, porque está na cartela, né? Mas como essa cartela? Talvez ele não estivesse amassado na cartela, né? Como eu tinha que fazer força para tirar, talvez tenha amassado ele, mas enfim, o facãozinho aqui é legal, é prateado, tem uma pistola aqui, é bem legal, e aí tem uma pintura em verde em cima, então a parte de cima aqui ela é verde, da mesma cor da roupa dele, e o resto é preto, tem um bonequinho aqui para colocar os efeitos de tiro, bem bacana. Esqueci de mostrar o capacete, o capacete dele é bem legal, parece um capacete de baseball, com essa abinha aqui, mas é bem parecido com o original, tem um furinho aqui na orelha, mas não tem nada demais, não tem marca de ralado, tiro, não tem nada, parece um pouco mais sujo, um pouco mais sujeiro aqui nele, mas não tem nada demais não, olha aí, bem legal, né? Ele vem com o cacetete aqui, ou se você preferir, uma tonfa, mas é um cacetete, originalmente ele é um cacetete, então a gente não tem suporte aqui, não sei, hoje em dia tem, e é bem flexível aqui, poderia ser mais durinho, deve ser o mesmo do choco, que eles aproveitaram aqui nesse personagem também, bem legalzinho, já vai ver, e ele vem com esse rifle aqui, vem com o cartucho que solta, e é bem legal, era a arma que vinha com o grunt, originalmente, não é isso? Ele vinha com uma submetralhadora, porque por isso eu comprei aquele packzinho lá, tá? E aqui a parte verde tá aqui nessa parte do rifle aqui, no cano do rifle, bem legal também, bem bacana essa arma, ficou bem legal, é meio molenga mesmo, tá vendo? Então o material acho que eles não mudaram. O sucata veio com uma cabecinha adicional aqui, uma cabecinha bonita aqui, ó, todo bonitão aqui, pedindo o seu ossinho, que tem uma boquinha com a linha pra fora aqui, tá muito bem desenhado, bem pintado, a escultura tá bonita, olha aí que legalzinho que ele tá, muito legal. Vamos dar uma olhadinha no seu sucata primeiro, vamos lá. Aqui tá com uma cara mais brava aqui, ó, o meu aqui, eu vi outros que estavam com uma pintura mais brava que a minha, que esse aqui, mas o meu tá bom aqui, já dá pra dar medo na galera, não é isso? Bem legal mesmo, ele tem bastante mobilidade, né, aqui e aqui, ó, né, ele mexe aqui, ó, no pescoço aqui embaixo e mexe aqui em cima, aqui embaixo e aqui em cima. Tem essa coleira aqui que é bem bacana, e aí ele tem essa roupa aqui, né, que é a coleira dele, que foi, que é uma peça separada, não foi pintada, não, foi separado, colocaram e provavelmente depois montaram as pernas dele aqui e a cabeça, então foi encaixada por cima aqui, né, então se você quiser remover, teria que tirar as pernas aqui, talvez o pescoço e tal, não acho muito recomendável, mas se você quiser dá pra tirar, porque não tem, não tem botão, então não dá pra tirar, né, então não é feito pra tirar, tô dizendo, mas dá pra você tirar se você quiser. Aqui a perninha dele também abre um pouquinho na lateral assim, né, como o timber, depois a gente vai comparar com o timber no final, né, ele mexe aqui, né, no cotovelo, é isso? Não sei o nome do cachorro, e aqui a patinha também mexe, então ele mexe aqui e mexe aqui, bem bacaninha, né? Ah, e mexe o pezinho também, então mexe aqui, aqui e aqui, e aqui em cima, né, faz assim, e ela tem essa aberturinha um pouco lateral aqui, né, aqui na parte de trás, acho que é a mesma coisa, não é isso? É isso aí, mexe nas mesmas posições, e ele gira também angulado assim, bem legal, né, muito bacana, né, muito detalhe, é bem bacana, e aí ele mexe aqui, né, também aqui na cintura, digamos assim, dele, pra cá, pra lá, e pra cima e pra baixo também. Cara, que legal, né, muito legal, depois a gente vai trocar a cabeça dele aqui, se a gente conseguir, e botar a outra, embora o meu vai ficar com a cara mais agressiva aqui, que eu acho mais legal, né, mas vem com as duas opções, vamos olhar no mante, finalmente, aqui, vamos lá, cara, que nostalgia, muito parecido com a versão vintage, né, muito legal mesmo, olha só, vamos olhar na cara dele primeiro aqui, então tem uma cara muito legal, tá bem feito, não é, não é uma peça diferente o cabelo, o cabelo dele é esculpido na peça mesmo, e foi pintado mesmo por cima, com bastante capricho, não tem vazamento de tinta, né, é bem legal, e dá pra ver inclusive aqui, o cabelo, né, bem legal, como tá penteado, é muito legal, né, a sobrancelha dele grossa aqui, né, olha que legal, o nariz protuberante ali, o bigode, e a cara dele com raiva ali, os dentes mostrando aí, inclusive a boca ali, né, ele tem aqui a marca aqui, né, que ele foi possivelmente, durante o treinamento com algum animal, o animal acabou atacando ele ali, então tem a marca aqui também, isso também tinha na versão vintage, né, mas era só uma cicatriz grande, aqui pintaram, ficou mais legal, e tem essa marca aqui de barba mal feita, aqui, né, de barba por crescer aqui na cara dele, então tem essa, essa mancha aqui da barba, né, o pescoço dele também é bem musculoso aqui, nesse sentido, né, bem legal, ele mexe aqui, e aí partindo por parte do peito aqui, olha, ele tem uma camisa que não dá pra ver de quem que é o modelo, né, não dá pra ver qual que é, porque esse colete tá bem justo, tá, ele, ele é separado, né, dá pra ver, né, mas ele tá bem justo no corpo dele, né, pintaram aqui uns cabelinhos aqui em cima, achei que, né, não precisava ter, podia ser uma camiseta branca, acho que ia ficar mais legal, né, mas aqui tem o colete dele aqui, ó, munições aqui, tem o distintivo, aqui tem o fecho, e aqui tem a bainha pra colocar a faca, eu vi gente que pintou essa bainhazinha de preto aqui, pra ficar mais destacado, acho que ficaria mais legal, né, aqui no braço dele, não tem nenhum desenho, nem no braço aqui, e nem aqui, tá vendo, não tem nenhum, ele mexe o braço bem aqui, tem uma borboleta boa até, né, bem razoável aqui a borboleta dele, tem uma bolsinha decorativa aqui, e aqui é o braço dele, com essa luva aqui, né, de proteção aqui, pros cachorros morderem, né, de adestramento de cães aqui, né, esse lado não tem, e aí meteram aqui uma, uma pelugem aqui no cara, que é isso, acho que ficou meio exagerado aqui, essa imitação de pelos, a do outback, que também tem, né, ela é mais suave aqui, não fica tão, parece que é uma tatuagem, parece que borrou alguma coisa, ficou exatamente aqui, né, não seguiu pra lateral, pro outro lado, então ficou meio, meio forçado aqui, eu achei, não inviabiliza a figura, obviamente, mas podiam ter feito um pouco mais leve, aqui, essa pintura aqui, vamos ver a parte de trás dele aqui, a parte de trás não tem muita coisa não, ah, bacana no cinto aqui, que tem um sprayzinho aqui, né, possivelmente um spray de, de pimenta, né, pra controlar ali algum animal, pode ser, mas o que eu tô vendo aqui, é que não tem onde colocar o cacetete, né, não tem onde colocar, a gente vai ver depois aqui, né, o cinto gira aqui, é por cima da calça, o cinto é solto, né, e aí a perna é no mesmo modelo aqui, não sei dizer, se a perna foi usada em outra figura, e tá usando de novo aqui, eu não sei te dizer, não tem pina aqui no braço, também não tem pina aqui na perna, aqui na perna também, ele gira lateralmente, e gira aqui na bota, aqui embaixo, e o pezinho aqui também, muito legal, né, e aqui tem a parte pra botar, a pistola aqui do lado, sensacional, né, muito legal, eu gostei demais do Mutt aqui, só vou mostrar a outra arma então aqui, então a outra arma que eu comprei, essa daqui, ó, é uma Uzizinha que vem aqui, bem pequenininha, não sei se vai ficar num bom modelo ali, né, ele vem com esse cartucho aqui do Sonal, né, pra gente colocar aqui, tá vendo, fica pra fora a parte do pente, e esse supressor aqui, que encaixa assim, fica assim, gostou? Tá parecido, né, junto com essa arma aqui, ele vem com três biscoitinhos aqui, pra dar pro nosso amigo sucato aqui, encaixa aqui na boca dele, deveria encaixar, né, pô, não encaixa a dureza, encaixa assim, meio feio, mas quebra o cara, né, então vem com um biscoitinho canino aqui, pra dar pra ele, não é um biscoito de Scooby não, não vai, não confundir as conversas aqui, pronto, o troco legal aí, que ficou bacana, então eu não botei a máscara nele, botei o óculos por cima no rosto aqui, depois eu ponho ele na visão mais clássica, então eu botei a arma do lado, e a faca dele aqui no colete, botei aqui o cacetete, realmente não tem onde colocar, a não ser se você enfiar no cinto ali atrás, de alguma forma, e deixei o sucato aqui na versão tradicional, que veio aqui mesmo, depois a gente muda a cabeça dele, maravilha, gente, vamos contar um pouquinho da história dele então aqui, né, o nome dele aqui é Stanley Permuton, e ele nasceu em Islein, Nova Jersey, nos Estados Unidos, né, ele saiu pela linha vintage da Hasbro em 1984, na Wave 3, né, e as habilidades dele são manuseio de cães, e infantaria, né, a estrela lançou ele com o nome de, Cão Bravio, aí, né, é o famoso, né, e o nome de código de Mastin, em 86, ou seja, dois anos depois, nos quadrinhos ele apareceu na edição número 25, de 1984, e na TV ele saiu na primeira temporada da Sun Ball, ali, né, contar um pouquinho da história dele nos Estados Unidos, né, a história dos Estados Unidos dele, ele entrou na equipe dos dia-dios como sendo nível E especialista, e o file card dele diz assim, Mutt é natural com animais, ele gosta deles, e eles gostam dele, o problema é que ele se dá melhor com cães do que com humanos, e aí abre aspas, se você estiver sentado ao lado do Mutt, no refeitório, não tem que roubar nada da sua bandeja, ou ele vai arrancar a sua perna com uma mordida, é o que ele diz aí, um bonitinho aqui, né, só pra gente tentar esclarecer, né, o nome Mutt, na verdade, é uma gíria, né, pode ser a abreviação de Matthew, né, geralmente é Mett, mas pode ser Mutt também, né, mas Mutt também é uma gíria pra pessoas que são simplórias, ou até estúpidas, ou até tolas, né, figuras ali mais brucutu ali, né, mas também é uma gíria, olha que legal, para cães vira lata, né, então um cachorro de rua, a gente chama aqui de caramelo hoje em dia, né, mas chamava de cão vira lata, você pode chamar um cachorro, você quer se referir a um cachorro de rua como Mutt, é isso que é o nome dele, faz sentido, né, e o Junkyard aqui, né, que na estrela traduziu ele como sucata, na verdade significa ferro velho, né, e não sucata em si, mas tá aí, bem parecido, né, quando se alistou no exército, os oficiais entenderam que ele se dava melhor com animais do que com humanos, então botaram ele para destrar os cães, né, ele frequentou a escola de treinamento de guerra, Junkyard, né, o sucata está com o Mutt desde que ele era um filhotinho, eles trabalham tão bem juntos que Junkyard ingressou no exército, obviamente junto com o Udano, né, bem bacana, peraí, deixa eu trocar aqui, a gente continua daqui a pouquinho, pronto, olha aí, eu troquei ele aqui, botei o sucata aqui se deliciando com seu snack, e botei esse acessório novo aqui, realmente essa metralhadora aqui, infelizmente não fica muito bom, porque essa parte aqui da guarda aqui, onde segura aqui, ela é muito larga, então força muito a mão dele para segurar, então infelizmente eu comprei, mas não vai dar muito certo, tá aí, né, aqui no capacete dele, como a gente fez no Dust, a gente coloca primeiro o óculos por baixo, virado para trás, e depois coloca o capacete, assim ele fica fixo, se você não colocar o óculos para trás, na cabeça dele, antes de colocar o capacete, o capacete fica balançando na cabeça, então tá aí, e para colocar a máscara aqui, eu não quis enfiar por cima da cabeça dele, porque podia lacerar, estragar, então eu tirei a cabeça do personagem, botei a máscara, e depois encaixei a cabeça no pino, ficou mais fácil assim, força menos, beleza? Vamos lá então aqui, a primeira missão do Mutt Junkyard, como a equipe dos Joes, deveria rastrear o covil secreto dos Zartan, nos Everglades, ali os pântaros da Flórida, nos Estados Unidos, vários agentes importantes do Cobra, estavam reunidos lá, e os Joes estavam atrás deles, junto com o torpedo Tripwire, a dupla capturou o Wide Weasel, e o Far Fly, Sucata logo sentiu o cheiro, e conduziu os Joes até uma cabana dos Zartan, onde o comandante Cobra Destro e a Baronesa estavam escondidos, ele conduziu os vilões para fora, numa poça de areagovediça, coisa de desenho, e então desencadeou a uma armadilha, na qual os Joes certamente seriam pegas, mas os cobras acabaram fugindo, agora mudando para a estrela, aqui conta a história dele no Brasil, e a história dele é bem parecida na prática, que ele é um exímio treinador de cães, sabe exatamente o que pode exigir deles, o Sucata no Brasil não tem nome, um cão é um policial enfurecido, é uma ameaça mortal, tem outras coisas que tem, mas é basicamente isso, é isso aí, e uma curiosidade interessante que eu encontrei aqui, é que o nome dele quando estava sendo criado, o protótipo do personagem, não era Monkey Junkyard, era Dog Face, Dog Face que é referência, a essa máscara que ele usa, que é focinho, que parece um focinho, por isso o nome dele seria Dog Face, aí depois mudaram para Mutch, que também tem relação com isso, agora a gente sabe que Mutch é um cão de rua, não é isso? Beleza, e aí, vocês gostaram desse cara, acharam demais, vão pegar? Super importante na coleção de todo mundo, não deveria fazer falta na coleção de ninguém, todo mundo deveria ter, porque esse cara aqui é muito nostálgico para muita gente, inclusive para mim, nota para esse cara, nota 9, gostei bastante dele, aliás não, nota 9,5, gostei muito, porque o Sucata ganhou meio ponto, subiu meio ponto a nota, é isso, ficou muito legal mesmo, 9,5 é uma nota bem bacana para essa turma aqui, beleza? Deixa eu só trazer o Timper para comparar aqui, espera só um pouquinho, pronto, os dois juntos aí gente, então assim, a estrutura e a mecânica do corpo dos dois, é exatamente a mesma, também tem essa, aqui a cabeça, no pescoço, e aqui na parte da cintura, aqui também tem, as mesmas articulações, nas duas pernas também tem, aqui tem o rabinho, obviamente, e o Sucata não tem, ele está com roupa e coleira, e o Timper não está, mas é basicamente a mesma coisa, então a comparação dos tamanhos, o Timper é um lobo, não é um cachorro, então faz sentido ele ser um pouquinho maior, que o Sucata, é isso aí, um pouquinho maior, beleza? Mas adorei, gostei demais, acho que vai ficar muito legal, todo mundo junto aqui, nossos animais, é isso? Bacana gente? Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, não deixa de se inscrever no canal, para os próximos vídeos, vamos em frente e, yo, tchau!